Atenção Brasil, notícia urgente de Brasília. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a prisão do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. A Polícia Federal cumpre busca e apreensão na residência dele em Brasília nesta terça-feira, mas ele atualmente está nos Estados Unidos em viagem com sua família. Se ele não se apresentar voluntariamente, será considerado foragido internacional. De acordo com o Ministério Público, há indícios de que Anderson Torres, secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, até domingo, dia da invasão, agiu para facilitar a invasão aos prédios públicos da Praça dos Três Poderes no domingo, dia 8. Para o Ministério Público, Anderson Torres sabotou a operação e facilitou o acesso dos invasores. Mais informações a qualquer momento aqui no Blog da Cidade.